Lá vai é gato, já buscou couveu, observou o homem atradável. Aulas, 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 cuida que spray! Que delícia de que... Estamos começando mais um vídeo, olha, e eu vou dizer pra vocês. Eu acabei de jantar, é maravilhoso poder jantar, você ter condições de se alimentar, isso é maravilhoso, você ter ali na sua mão o alimento necessário pra você se reestabelecer, criar energias, né? Eu lembro de uma história muito triste de um brasileiro, não sabia falar inglês, foi nos Estados Unidos, cara, não sabia falar inglês e ele tinha dois dólares, ele estava no centro dos Estados Unidos, ele tinha dois dólares e ele precisava voltar pra casa, e pra voltar pra casa, ele precisava de um dólar pra pegar o ônibus, cara, então ele tinha um dólar pra comer. Ele viu uma maçã e era a única coisa que ele sabia falar inglês, que era a Apple. O que que ele foi? Ele chegou no cara da maçã e falou, tem a Apple. O cara falou, ok, deu dez maçãs pra ele, deu dois dólares, e ele voltou a pé pra casa! Lá vai, ele gato, já vai pulando aqui em cima. Tem a Apple! Tem, entendeu a piada é inglês! Acelera bem que eu vou te dar zocos, me dá esse lance aqui. E ele gato! Já matei aquele funkê do dançarino, que esse aqui é igualzinho o funkê do dançarino. Tem a gente ali na direita. Então, porque tem a Apple, você entendeu a piada? Ele chegou e falou, tem a Apple. O cara falou, ok, mano, e deu dez maçãs pra ele, e deu dois dólares. Então ele comeu dez maçãs e voltou a pé pra casa. Mas isso que importa, pelo menos ele tava ali pintado. Você entendeu a piada do tem a Apple. Oi, Anta, alfaiqueiro, pera aí, vem cá. Aulas, aulas, aulas! A dançinha, a dançinha, a dançinha! É o... Esse aqui é o dançarino da... Da Missy Mirella. Ô, Chapô! Qual o nome da... O nome do marido da Mirella lá? Do marido da Mirella? É, que lançou a roupa dele. Dinho! Dinho! É o Dinho! Dinho inteirinho à toa! Vamos pra narração! Então, quero dizer pra vocês que... Eu acabei de adiantar, cara. É maravilhoso você ter o que comer, entendeu? É... Ter o que comer... É... Sensacional. Mais um daqueles vídeos que eu não tenho aço... Ah, pega o cachorro! No final do vídeo, vou mostrar pra você. O meu Guten Retriever. O nome dela é Madalena. Aulas! Nossa, que bala mesmo. Essa bala é bonita, hein? É... Eu gosto desse modo lança, cara. Aulas! 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 Aulas, sim! Aulas, a... Ai, gás, você acertou de longe a aula... Esse vai pegar. Ai... Você mesmo é o deus dessa arma, né, gato? Você já tá com... Não, você é skill? Entrou vinho! Dezenove! Entrou dezenove! Você matou no... Você matou metade do... Eu peguei o cachorro... Entendeu? Isso é legal. Mas o que eu quero dizer sobre esse modo... As pessoas perguntam, você gosta do modo? Galera, eu gosto do lança. Eu acho sensacional o lança-granada. Eu adoro mirar e prever onde o cara vai estar. Eu adoro a jogabilidade do lança. Tem um cara lá em cima, ele gato já mirou lá em cima. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Sente essa bala aí, prateira! Opa! Acho que não foi. Agora... Será que tem lá em cima? Ah, galera, uma coisa legal que você for jogar esse modo, você tira da padrão. Porque a padrão faz a linha vermelha grudar no cara. Tá ali, beleza. Beleza, corre pra aqui, pra cima. Já mira no alto. Hum, vai pegar, hein? Vai pegar, hein? Se cuida, Pratina. Vai pegar. Ele pulou! Desgraçado! 753! Vai tomar mais uma bala! A hora que ele pular e morre. Ah, o cara se matou, velho. Ia fazer sete kills já. Eu acho que pra esse... Ô, Garena, desgraçado. Eu sei que vocês escutam os meus vídeos. Eu acho que pra esse modo ficar bom, mano, tem que ter gelo. Libera a dano, libera a lança, tei! Aulas! 45! Aulas! 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 Aulas sim! Não? Aulas! 45! Aula! Não? Alguém? Ele entrou aqui dentro? Aula! Não vai sair. Ah, ele ali! Ah, a bundinha dele aí! Ah, o lança! Tem que ter gelo, galera. Porque acho que a temática desse jogo do lance e granada é você matar o cara e segurar o lança. Tá ligado? É sensacional! Tipo, em vez da gente ficar pulando, mano, dropa 70 gelo, velho. Tá ligado? Quer trocar, não vai trocar a lança, então. Toma a bola! 71! Toma a bola! Toma a bola! Toma! Toma! Vocês moram rápido demais, velho. Não dá nem graça, não. Então, eu acho que, tipo, se tivesse gelo, tá ligado, mano? Seria sensacional, tipo, tirar essa bosta de bota. Eu acho legal a bota também. Pode botar a bota. Mas deixa bota e gelo, não teria? Tipo, carro, mano. Tem que ter carro também. Seria legal você se movimentar, porque você demora a achar a galera aqui. Tipo, eu fiquei umas 4 horas pra gravar esse vídeo, porque toda partida era 3, 4 quilos, velho. 3, 4 quilos, não passava disso? 2 quilos, porque a galera se mata muito rápido aqui, muito rápido, porque a galera se mata, mas não é força, se mata mesmo, opulança, entendeu? A galera não sabe jogar, então o inimigo deles são eles mesmos. Isso me fez refletir que, às vezes, o inimigo da nossa alma somos nós mesmos. Nós procuramos problemas pras nossas cabeças, nós procuramos dificuldades para enfrentarmos, nós somos o grande problema a enfrentar. Olha, eu vou dizer pra você, tem pessoas que a grande dificuldade de viver é no fato de se vencer todos os dias. Tem gente que é tão insuportável que nem ela se aguenta. Ela fala, vê, se eu pudesse sair do meu corpo, eu saía. E Satanás falou, eu também, se alguém puder me expulsar daqui, nossa, seria maravilhoso. Não, tô brincando. Ah, mas é isso, cara. Agora eu vou mostrar, olha lá, achei a anta, traz do meu último kill, eu vou mostrar minha cachorra pra você. Ah, lança! Ai, você já acertou uma! É 42! Respeito o Deus do lança, rapaz! Eu sou endeusado! Eu sou reverência! Até na gringa, tem vídeo meu! É 51! É cada bala! Chama de piga! 50, tem 40, tem... 10, 50, é o apiii... Gaboia! Joga o lança pro ar! Pode ver que eu já tô com o meu lança na mão. É na gringa, tem vídeo meu mitando, é vídeo com, tipo, 500 mil views na gringa. Esta é brasileira ou farcou-se assim por cima? É isso? Oi, eu sou a Madalena. Eu já tô com medo da sua casa, igual um cumpim! Ei, tchau, pô. Vamos lá, vamos ver. Legal. Madalena. Olha lá. Olha a Madalena. Como ela é bonita. El gato y la cachorra. Cachorra, sabe? Por que que Madalena, né? Então, eu vou te perguntar, por que Madalena? Madalena, porque a Madalena é uma cachorra. É sério, a Madalena é uma bada de uma cachorra. Inclusive, esse cachorro, ele não foi adotado, né? Foi comprado. Aí você fala, nossa, que triste, mas não é assim. Eu sempre quis ter um gutter retriever. Sempre quis ter. Aí eu fui comprar o cachorro, e eu fui a alguns canis, alguns lugares que vendem cachorro, e eu fiquei horrorizado com o mercado de cachorro. Tipo, as pessoas tratam o cachorro igual bicho, tá ligado? Tipo, eles estavam presos igual bicho. Estavam... Não, mas eles estavam, sabe, tipo... Sendo maltratados. É, tipo assim. Não é maltratado, mas... Tipo, é e não é, sabe? Tipo, estavam lá com comida, com água, mas numa situação ruim, né? Porque eles estavam presos, né? Isso é muito triste pra mim, eu resolvi não comprar, então. Falei no Instagram, a galera falou, adota, mas eu tava procurando o Golden, e eu não achava pra adotar. Então, eu encontrei, depois de dois meses pesquisando, eu encontrei essa bitelinha aqui. Coisa linda. Ela tem 36 dias de vida, né? A família tava vendendo, mas vendendo bem abaixo do preto. Bem abaixo do preto, bem abaixo do preço! Aí você vê que já não era uma questão de mercado, né? Porque, tipo, mano, ninguém vai dar um cachorro de mil reais, tá ligado? Tipo, sabe o valor que tem? Mas, eu fui lá, eu vi o pai e a mãe dela, né? Da Madalena, eram muito bem tratados, eram muito bem cuidados. Então, nessa situação, eu resolvi comprar, porque eu acreditei que eu tava ajudando uma família, entendeu? Não tava cooperando para o maltrato dos animais. Então, não tem problema você ter lá o animal que você quer ter, né? Aquele do olho azul, é siberiano, né? Husky siberiano. Não tem problema você ter um cachorro de raça. Mas, quando você for comprar, demora um pouco mais, entendeu? Dá uma pesquisada, vê se você consegue achar o cachorro numa circunstância que você não compare, né? Para o sofrimento dos animais, porque, afinal de todos, ó, olha que fofinho, ó. O que só merece é amor e cuidado, viu, gente? Aí, ó. Quem disse que o gato é inimigo do cachorro? A morte é a barba. Então, eu queria deixar essa dica pra vocês, gente. Vamos cuidar dos animais, né? Vamos, é... Ah, tá mordendo a minha barba, meu Deus. Então, vamos... Ai! Então, vamos fazer de um jeito, tá? Que a gente não compare para os maus tratos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. O rei do lance tá de volta. Fica louca. Um abraço.